Podcast Sanitana e São Joaquim, 26 de julho Dia dos Avós Dia 26 de julho é o Dia dos Avós, no dia de hoje comemoramos também o dia de Santana e São Joaquim, Pais de Maria e Avós de Jesus. O nome Joaquim corresponde a Javé prepara ou fortalece, e Ana exprime graça. Joaquim e Ana, após o seu casamento, passaram 20 anos sem ter filhos, o que não era bem visto entre os judeus na época, pois isso era sinal de maldição divina. Certa vez Joaquim foi ao templo para levar ofertas e foi repreendido por um homem, que lhe disse que como não tinha filhos, não tinha o direito de apresentar ofertas. Joaquim então passou 40 dias e 40 noites no deserto orando e fazendo jejuns para que tivesse um descendente. Ana também orou e pediu. Eles então foram agraciados por Deus, e cada um recebeu a visita de um anjo que lhes disse que seriam pais. Os dois educaram Nossa Senhora no caminho da fé e quando Maria completou três anos eles a levaram ao templo para ser consagrada ao serviço de Deus. Como haviam prometido nas orações que fizeram, primeiramente, apenas Santa Ana era comemorada, e em dias diferentes no ocidente e no oriente, mas após o concílio Vaticano II, em 1969, os pais de Maria passaram a ser celebrados no dia 26 de julho. Oremos agora a oração milagrosa de Santa Ana e São Joaquim por todos os avós, e façam seus pedidos com sua mais profunda fé. Amém. Santos do dia 26 de julho, Santos Joaquim e Ana Paz de Nossa Senhora, Oração Senhora Sanitana, fostes chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em Moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.